Vamos começar aqui, então, a parte número 3, definindo a URL básica, então, o módulo de rotas do Angular, ele depende da configuração da tag htmlbase. Essa tag, ela vai ajudar o Angular a conseguir encontrar os recursos, então, os arquivos na JavaScript, CSS da página, e conseguir carregá-los de forma correta, então, no nosso caso aqui, a única coisa que eu tenho que fazer é no meu arquivo index.html adicionar essa URL base como um ponto que significa o meu diretório padrão aqui. E é importante, não é importante, mas é melhor se você conseguir deixá-la sempre aqui como a primeira tag logo abaixo do head. Pode ser que o ambiente de produção, dependendo de como o seu projeto estiver configurado, talvez você tenha que colocar uma URL mesmo, htp dos pontos barra barra, o seu domínio, mas isso é muito relativo. Para o nosso projeto de configuração, basta colocar o ponto e o Angular já vai saber identificar aí, que é a aula 9, né? e o Angular já vai saber identificar, tá? Então, agora sim, nós vamos começar a configurar o nosso arquivo de rotas. então, a primeira coisa é nós termos aqui um arquivo chamado alunos.hts, dentro de componentes, alunos. Então, eu vou criar essa estrutura aqui, alunos. É só uma questão de organização, então, dentro de componentes eu vou criar alunos. Se eu tivesse outros módulos, eu criaria outros diretórios. Então, é uma forma boa de organizar os seus arquivos aí. Eu vou copiar esses dados lá. E aí... Acho que ele tem aqui o copiar, né? Né? Vamos ver se vai funcionar. Não funcionou bem. É, o que que tem aqui? Eu vou comentar essas quatro linhas, porque ainda nós não temos essas interfaces, então, não... Nós não precisamos estudar isso ainda. Nós vamos habilitando um pouco à medida que nós vamos progredindo na aplicação. Então, a primeira coisa que nós precisamos para configurar a rota é o arquivo que fale os nossos mapeamentos da URL para qual componente que vai. Como que eu faço isso? Eu faço isso utilizando esse objeto aqui. Router config. Que tá no pacote angular router. Aí eu vou exportar uma constante, porque eu vou utilizar em outro lugar. Então, é... Pra... Questão de organização de projeto. Como eu tô falando de alunos, então, eu vou ter um arquivo só pra alunos configurado. Eu poderia ter uma outra configuração pra clientes. Aí eu teria um arquivo específico de clientes. Nós teremos pro login. Então, nós vamos ter um arquivo pro login. E no próximo passo aqui, nós vamos juntar todos esses arquivos e criar um arquivo só. Eu poderia criar direto um arquivo só. Porém, esse arquivo tende a ficar muito grande e a manutenção fica bastante difícil. Então, é mais interessante você criar diversos arquivos. Um específico pra cada componente, tá? Pra cada domínio teu. E aí você vai conseguir organizar melhor o seu projeto. Por isso que eu criei esse arquivo aqui. Alunos Routes. Router. Routes. É... E essa definição aqui. Export. Const. Ele vai falar. O TypeScript vai criar como se fosse uma variável global. Assim, ela vai ficar acessível em outros locais, tá? É... E esse alunos Routes que eu criei aqui. Ele tem que ser o tipo router config. Que nada mais é do que um array de objeto que deve ter um path e um component. É... Nós o criamos em um component. Então, eu vou deixar aqui todos comentados. E aqui é o único path diferente. Porque ele é um path padrão. Que é um path vazio. Então, se eu acessar minha aplicação sem passar nenhum path. Ele vai chamar esse path aqui. E ele vai dar um redirect pra aluno listar. Que seria a nossa URL. Que nós iremos definir aqui em cima no próximo passo. E terminar o true. Que significa que aqui é só pra ele finalizar o redirecionamento. Então, é isso que nós vamos ter por enquanto aqui. Só a definição do router config. Mas, sem nenhuma URL configurada. A partir desse... Desse arquivo. Nós precisamos criar um tal de... AppHouse.ts. Tá? Na raiz. Esse arquivo. Ele vai fazer o papel. Que eu falei. É... Anteriormente. Que é agrupar. Todos. Os meus arquivos de rota. É... Então, a primeira coisa que ele tem aqui. É o router config. Porque... A gente vai criar um router config. Com todos os routers configs. Do projeto. E ele também porta esse provider. Provide router. Que é o que vai... Gerar nossas rotas. É... Então, aqui eu tô importando. Aquele meu arquivo. Alunos routes. De componentes alunos. Alunos routes. E aqui nesse arquivo. Eu vou criar. Um... Único arquivo de rota. Que vai ter. Todos os arquivos de rota. Então... Esses três pontos aqui. Pode parecer um operador novo. É... No TypeScript. Ele significa... É... Uma... Concatenação. Um merge de arrays. Então, ele vai pegar aquele array de rota. E vai colocar aqui. Vamos supor que eu tivesse mais arquivo. Um arquivo de... Clientes. Então, eu iria importar o clientes routes. Eu iria aqui. Vírgula. Ponto, ponto, ponto. Clientes routes. E assim por diante. Um... 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 uma array com toda a definição do Angular para a rota, ok? Então, nós tínhamos aqui no Routes a definição das nossas rotas específicas para o aluno, depois nós criamos um arquivo que vai agregar todas as rotas do projeto, e todas as rotas estão nesse objeto. Então, vamos ver agora como que a gente vai passar esse objeto, appRoutesProviders, para o Angular. Que é o nosso terceiro passo aqui. Lembra do arquivo lá no main.ts? Então, primeira coisa, eu vou copiar aqui, no main.ts, eu vou adicionar, eu vou importar aquele appRoutes, então o appRoutesProvider está aqui. E eu vou copiar todas essas linhas aqui, que vai ficando mais fácil para adicionar lá. Então, aqui a gente só tinha o Bootstrap chamado Component. E o que eu vou fazer é passar no Bootstrap um parâmetro, ó, como em forma de array, que é como se fosse um módulo, um provider, né? Então, é uma dependência de configuração que o Angular também deve carregar junto com ele. que é esse appRoutesProviders. E aqui tem só um catError, que ele só vai logar no console do navegador, caso ocorra algum erro. Então, recapitulando, eu crio o meu arquivo de rota, específico para o meu contexto lá, para o meu modelo, domínio. Aí, eu crio um arquivo de rota, que vai agregar aqui todos os meus modelos de domínios de rota. E, por fim, eu vou pegar esse... Ah, tá, esse arquivo também gerou a minha configuração, o meu provider com todas as configurações de roteamento para o Angular. E no meu main.ts, no Bootstrap, eu vou passar esse provider para o Angular. Então, a partir daqui, o nosso arquivo de... as nossas configurações de rota já estão funcionando. Se eu olhar a minha aplicação, ela está aqui, está funcionando, não tem nenhum erro, nada. Mas ela ainda está roteando. Então, a configuração da rota e navegação do Angular se baseia nesses três pontos aqui, esses três arquivos, procedimentos que nós acabamos de estudar. Então, vamos configurar aqui a aplicação para conseguir exibir essas rotas. Por quê? Porque nós temos a configuração, mas aonde que o Angular vai exibir, vai saber exibir a requisição. Então, se eu fizer, se eu mandar ele exibir a listagem de alunos, aonde que ele vai exibir esses alunos? Para isso, o módulo de rotas tem esse router outlet aqui. E é uma tag especial utilizada para exibir o conteúdo da tela. Então, no nosso template padrão, que no nosso caso está aqui no app component, eu preciso incluir esse router outlet. Só que para incluir esse router outlet, eu preciso declarar uma diretiva. E essa diretiva, eu preciso importar do pacote do router. Então, eu preciso abrir aqui o meu app component, importar esse router directives do pacote Angular router. Aí, eu preciso declarar aqui a diretiva, que o Angular precisa saber de onde carregar essa diretiva. Então, esse router directives aqui. E esse router outlet, ele está dentro desse router directives. E aí, sim, eu posso adicionar a tag router directives. Então, o Angular vai saber como encontrar agora essa tag aqui. Sempre que tem esses esses nomes todos em caixa alta como se fosse uma constante, é porque ele vai significar um agregaro de diretivas. Então, eu poderia importar só o router outlet aqui. Aí, eu teria que importar mais uma série de importes. Então, o Angular sempre acaba provendo para nós uma constante, assim, que agrega as principais diretivas de um componente. Então, com um import só, nós temos acesso aí a todas as diretivas necessárias. necessárias. E, por fim, eu vou fazer uma alteração aqui que vai inserir o link. Então, se eu voltar aqui na minha tela, eu tenho esse alunos. E aí, eu clico aqui, ele não vai para lugar nenhum. Porque ele não está configurado o URL, nada. E está só uma garrafa aqui. Então, eu vou substituir por esse router link. Aqui ele funciona por atribuição. E eu passo como parâmetro para ele o path de onde ele tem que ir. Então, eu quero listar meus alunos. Então, eu passo aqui o aluno listar, que é o que nós iremos definir daqui a pouco. Reparem que esse router link, eu também não precisei explicitamente importá-lo aqui. Porque ele está junto, né? Ele faz parte de todo o conjunto desse router directives. Então, se router link, tanto quanto router outlet, eles já foram importados automaticamente aqui, somente com essa definição. Então, essa é a forma de definir um link no Angular. Chama aqui com colchetes, né? Por atribuição router link. E eu passo o path da onde eu quero navegar. Ainda não vai estar funcionando, porque nós não criamos o componente de listagem. que é exatamente o que nós iremos fazer agora no item número 6. Como que nós vamos fazer isso? Primeira coisa, vamos criar um componente aluno listar componente.ts dentro de alunos aqui. Aluno listar componente.ts Eu vou copiar esse código. colar aqui. O que que esse arquivo está fazendo? Ele tem alguns importes aqui. Componente, o nosso modo de aluno, o nosso aluno service, que vai fazer a listagem e a remoção do aluno para a gente. o ng-init, que nós estudamos na aula passada. E o router directives, de novo, aqui, que nós vamos usar. Então, ele é um componente, aluno listar componente. Ele vai funcionar aqui com o seletor aluno listar. Ele está associado com essa view que nós iremos criar na sequência. E aqui, tem a declaração do provider para falar que eu vou usar o meu angular service e o directives para falar que eu vou usar os router directives. Implemento aqui o ng-init. Aqui, eu vou manter uma array de alunos local. Eu vou carregar esses dados lá do session storage de manter aqui dentro do componente. Defini meu construtor que vai injetar igual nós vimos na aula anterior, né, injeção de dependência do aluno service para a gente. Então, quando eu carregar a tela, o meu ng-init vai chamar o aluno service e listar todos. Então, vai popular aqui a minha rede de alunos com todos os alunos do session storage. E eu defini também um excluir que recebe aqui um id e chama o service excluir e depois chamo o estar todos para trazer a lista atualizada de arquivos. Então, ele é um componente bem simples, não tem nada assim de novo referente à questão do roteamento, né. Então, aqui na sequência eu vou criar o meu arquivo de visualização. Então, eu vou criar aqui um diretório views alunos listar.html dentro de app. Então, views para manter a organização também da mesma forma. Alunos new file listar.html e eu vou copiar aqui colar o meu html. aqui nós temos algumas definições do router link, tá, que é a criação de link, então aqui ele vai ter um link para o cadastro. Quando vocês olharem a tela, vocês vão entender melhor o que está acontecendo aqui. Mas é uma tela de listagem, então ele vai listar todos os alunos aqui com ng-for, tá, nós tínhamos usado até agora sempre no ng-for esse sustenido, aqui eu usei o let, que é uma outra forma, a definição do javascript para criar uma variável local, tá, tem o mesmo efeito desse sustenido, então aqui eu estou simplesmente listando os alunos, montando uma tabela de alunos, eu vou ter um botão aqui cadastrar, que vai para a minha tela de cadastro, eu vou ter um link para visualizar, um para editário e um para excluir. O excluir na verdade não é um link, ele só vai chamar o método de excluir da própria component. O router link aqui, nós vamos ver melhor o que significa isso, como obter os parâmetros, mas quando eu quiser visualizar ou editário eu preciso passar um id para saber quem que eu vou editar e quem que eu vou visualizar, por isso que eu incluí aqui na url alunoditar barra id, visualizar barra id. e é importante entender que esse router link ele está sendo importado aqui do component, por isso que nós fizemos essa definição. O template, apesar de ele estar externo, mas o componente que precisa está fazendo a importação, por isso que nós temos essa declaração aqui do router directs. tendo o nosso componente e o nosso HTML, eu vou voltar aqui para o meu aluno routes e agora eu posso criar a minha rota para ele. Então, a primeira coisa é importar o componente, o aluno estar componente, e depois disso eu vou criar aqui a entrada path aluno no estar e o componente que ele pertence. E vocês lembram do nosso path padrão, então se eu digitar só o URL localhost no meu navegador, ele vai direcionar para aluno no estar e esse aluno no estar será exibido aqui para vocês, tá? Então, com isso nós já deveríamos estar conseguindo ver a nossa listagem de alunos aqui. E reparem que realmente ela está funcionando. E se eu olhar aqui para a minha URL, ó, localhost porta 3000 no estar. E se eu digitar sem nada, que é o meu path padrão, vocês reparem que ele faz o redirecionamento automático para cá. É, se eu clicar aqui não faz sentido ele funcionar ainda porque eu estou já na tela. Mas eu tenho aqui a listagem de alunos, nome, e-mail e o botão cadastrar que também não está funcionando porque nós ainda não criamos essa tela. Então, vamos criar as outras telas e aí a gente vê tudo isso aqui funcionando. Então, vamos criar aqui agora o visualizar aluno. Então, eu vou criar dentro de alunos, componentes alunos, aluno visualizar componentes .ts file aluno visualizar componentes .ts Então, esse processo que eu vou fazer é um processo de toda tela nova que você tem que criar. Primeiro, eu crio um componente, copiar o código dele aqui. deixa eu ver o que que tem de novo aqui para mostrar para vocês. Ah, tá, ele é muito padrão do listar, porém, ele depende de eu obter o parâmetro da url. Você lembra que o visualizar tinha um barra o id. Como que eu faço para obter? Eu vou usar esse activated route que também está no pacote angular router. Ele é um serviço, então, eu injeto ele no construtor como aluno service, então, eu criei aqui route activated route e no meu init eu quero obter o id. Então, eu faço isso aqui dis route snapshot ponto paramos e eu tenho uma array aqui. E esse está perguntando mas o que é? Da onde que esse array apareceu aqui? Então, ao nosso arquivo de route. Eu vou habilitar aqui o componente o visualizar no mesmo formato do listar, porém, reparem essa instrução aqui, dois pontos id, ou dois pontos na frente de uma string significa que eu tenho um parâmetro na url e que depois o angular vai conseguir identificar isso lá pra gente. Vou adicionar como eu criei o arquivo aqui com o nome errado. ele deveria ser component não components. Só que eu preciso apagar esse aqui que ele já compilou senão ele vai ficar errado. Pronto. então sempre que você quiser criar passar um parâmetro no url você coloca dois pontos e o nome do parâmetro e muito arquivo aberto aqui fechar um pouco e aí aqui no aluno visualizar você chama o dias route snapshot parâmetros id esse mais aqui indica que eu estou fazendo uma conversão pra número que é numérico então ele só vai fazer um cast pra pra número um jeito prático de fazer essa conversão e aqui eu tenho o visualizar ponto html então na minha view aqui eu vou criar agora o visualizar ponto html essa tela nós não conseguimos testar ainda mas eu quero certificar de que tudo funcionando então vamos criar a tela de cadastro de aluno então aluno cadastrar componente ponto ts então aqui em app componentes alunos vou criar um novo arquivo aluno cadastrar componente ponto ts tentando não errar o nome dessa vez bom esse arquivo ele tem uma coisa nova também ele usa esse router tá o que que esse router faz ele também é um serviço nós injetamos ele por dependência no consultor router e esse objeto ele permite navegar entre páginas então quando eu chamar cadastrar aluno eu vou chamar aqui o meu service cadastrar passando o aluno que eu obtive do formulário e aí quando eu dou esse comando dis router navigate e eu passo o path o angler vai saber redirecionar então eu vou estar na tela de cadastro vou cadastrar um aluno e ao cadastrar eu dou a instrução para o angler navegar de novo para a tela de listagem tá então eu tenho esse router navigate são basicamente os itens que nós utilizaremos é a criação de link navio o router link é conforme vimos no exemplo anterior o route para obter o parâmetro da url e esse router navigate para mudar são os três utilitários aí que que nós temos que ter em mente para para criar nossa nossos roteamentos aí esse aqui eu vou chamar de cadastrar ponto html aqui é um formulário normal associado a um ngmodo vai popular lá o nosso aluno depois eu chamo cadastrar que vai efetivamente cadastrar o aluno direcionar para a tela de listagem tem um botão aqui também de voltar que usa o router link somente para voltar para a tela de listagem se eu voltar aqui vou até clicar aqui em cadastrar para ver ah ele está acusando eu porque eu não habilitei aqui ó tenho que criar a rota do cadastrar que eu acabei não criando então o aluno cadastrar para o componente cadastrar então agora assim ele tem que estar funcionando eu eu digitei sem querer o número 4 aqui no navio pronto voltar é antes da gente testar navegar pela aplicação vou aproveitar vou criar a tela de edição também então aluno editar componente aluno editar componente eu acho que esse arquivo não vai ter nenhuma novidade ele está usando o router navigate para direcionar ele obtém parâmetro com route snapshot parâmetros ele não tem diferença a única diferença é que ele acaba importando os dois serviços aqui o route do activated route e o router do serviço router nos outros casos nós utilizamos um outro o editar ele acaba usando ambos os os serviços né e aqui eu vou criar o editar.html o código dele tá aqui apertei o outro errado esse aqui também aqui não tem nenhuma novidade ele usa o router link conforme nós estudamos lá anteriormente então é um arquivo bem simples pra funcionar então eu vou habilitar aqui a rota dele o path o aluno editar também possui o id na url e com isso agora a aplicação deve estar funcionando já então eu tenho cadastrar exibe meu form o aluno nos volta pra pra tela de listagem clicar em cadastrar de novo voltar também volta cadastrar é vou cadastrar aqui um aluno marcio marcio arroba e mail ponto com clicar em cadastrar olha aqui a tela de listagem o nome e mail e os botões visualizar editar e excluir vou criar mais um aqui fulano não arroba e mail ponto com lembra que eu falei que eu ia mostrar pra vocês como visualizar o o session storage então você clica aqui com o botão direito inspect element isso vai variar de navegador pra navegador é no chrome firefox ou no safari ele vai estar basicamente no mesmo lugar que é nessa aba resources aqui em resources você tem que procurar perdão não é resources não é storage desculpa confundi você tem que procurar a aba storage e aí olha aqui tem cookies local storage e session storage lembra que eu falei do local storage que ele ele persiste mesmo que você feche o seu navegador o session storage não e olha que legal a entrada que tem aqui dos meus alunos ó chave e valor chave e alunos nós definimos lá então é um objeto json em formato de texto é então aqui é o nome março e mail março e bmail nome fulano então é é possível monitorar aqui pelo pelo próprio navegador e é uma memória que é acaba sendo muito útil se você for criar aplicações híbridas é pra pra mobile porque muitas vezes você tem que você não consegue sincronizar por questão de de acesso externo de conexão com a internet então é sempre bom manter uma cópia local e depois sincronizar então esse esse storage acaba sendo muito interessante pra essa utilização é aí aqui eu tenho visualizar aqui na tela visualizar nome março e mail vou voltar eu tenho um editar então vamos por aqui que eu queira mudar meu nome março e eu vou colocar aqui março.sousa arroba e mail vou atualizar aqui ele atualizou e por fim eu ainda posso clicar aqui em excluir e ele remove então tá tudo funcionando como é esperado e e vocês viram que é não é difícil tá o primeiro setup de colocar o arquivo correto aqui na inicialização que é um passo que você vai criar uma vez a partir daí você só vai criar aquele arquivo de de rotas então é ele é bem ele é bem prático ele é bem simples de de configurar aqui e com isso é nós analisamos essa parte do 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 crude e na próxima parte nós vamos falar um pouco de aqui do do controle de acesso a essas rotas tá e aí Obrigado.